Todos nós temos uma curiosidade imensa sobre as pirâmides, sua construção, o motivo pela sua construção, os trabalhadores e, principalmente, quem foram os arquitetos dessas obras incríveis da engenharia humana? Ou podemos dizer extraterrestre? A aparência das pirâmides de Gizé, há 4.500 anos, é um mistério. Só podemos teorizar e imaginar. Algumas lendas, no entanto, sugerem que a pirâmide completa, revestida de calcário branco, finamente polido, brilhava como uma estrela e era visível a quilômetros de distância. Se você é novo nesse canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, deixar seu joinha e, claro, ficar ligado nos links aqui na descrição, onde tem o nosso grupo no Telegram, nossa loja de camisetas oficiais sobre ufologia, onde mais você encontra camisetas bem produzidas, com estampas ultra-mega fucking styles sobre ufologias extraterrestres e muito mais. Só na loja.verdademundial.com.br, só acessar aqui embaixo e garantir a sua ainda para este Natal. É claro! Então, bora pro vídeo! Se você perguntar a um egiptólogo sobre as pirâmides de Gizé, sua história, significado e propósito, a resposta é direta. As pirâmides foram construídas como túmulos antigos para os faraós falecidos. Tô sabendo, vai! De fato, acredito-se que a Grande Pirâmide de Gizé represente especificamente o esforço culminante dos construtores da pirâmide. É a maior já construída no Egito. Como o egiptólogo Hamed Fakhri coloca, a Grande Pirâmide não é apenas o maior monumento desse tipo já construído, mas pela excelência do acabamento, precisão e beleza, é a principal das sete maravilhas do mundo antigo. A Grande Pirâmide tem sido estudada ao longo dos anos. Os egiptólogos a estudam há mais de 100 anos. Apesar disso, muitos mistérios permanecem. Um dos maiores é porque não há planta ou textos mencionando sua construção. Não há nada da Quarta Dinastia que mencione a sua construção. Com tantas descobertas, tantos textos traduzidos de um povo incrivelmente inteligente, fica a lacuna sobre como as pirâmides foram construídas, o porquê que elas foram construídas, qual a iniciativa para se criar algo nesse formato e o porquê desse formato. Muitas coisas vêm em mente e nada disso foi encontrado até hoje em nenhum dos textos antigos. Você pensaria em construir uma estrutura tão grande? Exigiria muitos projetos. Facilmente. Sabemos que exigiu uma força de trabalho enorme. Exigiu um planejamento extraordinário. Foi um esforço gigantesco. Não apenas o transporte de alguma das pedras mais maciças, mas o esforço de colocá-las à medida de que a pirâmide crescia. Nenhum arqueólogo tem a resposta definitiva de como isso foi feito. De fato, as tentativas de replicar a construção da pirâmide, ainda que em menor dimensão, nos tempos modernos, falharam. E nesse momento sempre me vem aquele meme, aquela tirinha que a gente até publicou no nosso Instagram. Pra quem não nos segue ainda, segue lá o Verdade Mundial no Instagram. A gente publicou essa tirinha aqui que com certeza faz a gente se perguntar um pouquinho sobre o trabalho árduo de quem construiu tudo isso e como a gente vê hoje. Claro, a gente brinca, mas que as dúvidas permanecem e que todos falharam em tentar algo monumental como esse hoje em dia com toda a tecnologia e ainda a gente não consegue. Permanece um mistério completo, como por exemplo, os antigos egípcios transportaram alguma das pedras mais maciças de Asvan. Asvan era uma pedreira do Egito antigo que produziu algumas das pedras mais maciças para a construção da pirâmide. Curiosamente, Asvan está localizada a cerca de 800 quilômetros do local da construção da pirâmide. Os egiptólogos dizem que as pedras enormes foram transportadas por barco. Porra, tudo isso? Esse barco aí sim, hein? Esse barco é dos bons. A maioria dos blocos para a construção veio do Planalto de Gizé, mas os outros foram importados de barco pelo Nilo. O envolcro é feito de calcário branco de Tura, enquanto a estrutura da Câmara do Rei é feita de blocos de granito de aço, pesando até 80 toneladas cada. O que talvez seja a coisa mais fascinante sobre as pirâmides é o número de pedras que ela apresenta. Acredita-se que um total de 2,3 milhões de blocos compõem a Grande Pirâmide. A construção envolveu 5,5 milhões de toneladas de calcário, 8 mil toneladas de granito e 500 mil toneladas de argamassa. Como isso foi adquirido, transportado e colocado no topo da pirâmide, permanece um mistério. Os egiptólogos teorizam que foi através de enormes rampas de madeira que os antigos egípcios conseguiram. Como não há relatos escritos sobre isso, não podemos dizer com certeza. Já é um sofrimento imaginar como elas foram erguidas, como elas chegaram à tamanha excelência. Se foram por rampas de madeira, se foram por rampas construídas com pedras, ninguém sabe ao certo. Ou mesmo com o poder da mente, muitos dizem que envolvendo teorias de civilizações muito evoluídas que ajudaram nessas construções, colocariam, então, em prática técnico... A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Técnicas incrivelmente do futuro. Técnicas essas que até hoje nós não temos conhecimento. Mas o que muitos querem saber, e com certeza você quer saber também, é como elas eram quando estavam zero quilômetro. Recém feito. Recém cortado, a faixinha de inauguração. A aparência das pirâmides, há mais de 4.500 anos, é o outro mistério. Como não há relatos da construção inicial descrevendo as pirâmides, não podemos saber como era a sua aparência. Podemos teorizar, no entanto, que eram gigantescas estruturas, provavelmente, incrivelmente decoradas. Alguns relatos, muito depois da construção das pirâmides, sugerem que a grande pirâmide, por exemplo, brilhava como uma estrela quando a luz do sol refletia em sua superfície polida. Além disso, algumas histórias até sugerem que a grande pirâmide brilhava tanto que era visível a quilômetros de distância. E claro, a gente fica imaginando se isso era o brilho do reflexo, se isso era algum tipo de energia utilizada, pois já foi pesquisado também em algumas técnicas que poderiam ser a eletricidade sendo usada naquela época por outros tipos de meios, tecnologias adquiridas de forma misteriosa. E tudo isso fica em meio a especulações que até agora não temos como, 100% de certeza de onde, como, quando, tudo isso começou lá no Egito. Qual é a sua teoria sobre a grande pirâmide, sobre esse brilho sobre ela há 4.500 anos? Coloque aqui nos comentários, compartilhe com mais pessoas. Quer ajudar esse canal? Quer fazer com que esses vídeos sejam cada vez mais frequentes? Acesse na descrição desse vídeo o nosso link para o Apoia-se. É o valor de um cafezinho e você ajuda esse canal a continuar produzindo esse tipo de material aqui. Essa galera que está aparecendo são todos os nossos apoiadores. Meu muito obrigado a cada um de vocês que faz com que este canal continue trabalhando, produzindo este material que é roteirizado, gravado e editado por mim aqui. Então, todo o trabalho é feito por esta pessoa que está aqui falando com vocês. Toda ajuda é bem-vinda. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!